E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje nós vamos ter aqui uma coisa muito legal pra abrir alguns baús muito tops Eu estou aqui vestido do Brasil, porque hoje teve jogo Não foi tão bom, mas... vai melhorar rapaziada, tenho certeza Enquanto isso, com certeza, aqui na guerra, eu vou mostrar pra vocês dois decks muito legais pra vocês jogarem x3 Mas eu quero mostrar pra vocês, é isso daqui rapaziada Na loja temos baú das três mosquiteiras Uma oferta nova que apareceu dos baús das três mosquiteiras Que nós vamos comprar algumas aqui, tem três aí pelo menos pra comprar E também o combo da montanha do porco que a gente vai comprar aqui ao vivo com vocês Mas antes, vamos dar uma olhada aqui na loja Vamos comprar aqui esses guardinhas, deixa eu ver se tem mais máquina voadora Não, vamos comprar só isso mesmo, porque eu preciso comprar sim A oferta do baú das três mosquiteiras, porque eu quero muito melhorar as três mosquiteiras E também quero comprar aqui o combo da montanha do porco Rapaziada, já adquiri 4 mil de ouro, muito bom E a primeira escolha eu gostei Já veio mini peca ou fornalha Mini peca é óbvio rapaziada, não tem como escolher fornalhinha né mano Mini peca Beleza, aqui a outra escolha, não gostei muito não Mas, x besta né rapaziada, tem que ser x besta Agora foi, mano, essa aqui é fácil de fazer, mas eu não gostei também Carta rara vai ter que ser torre inferna, porque não tinha como pegar aí a torre de bombas né Aqui tanto faz, aqui é ouro Então, tanto faz qual eu pegar, vai ser ouro extra Vamos que vamos, tem ali mais duas Ariat ou Lápide Aqui é Ariat com certeza Vamos tentar chegar nela aí pro nível máximo Tá longe ainda, mas tá bom Agora sim, 21 pecona mano Porque o outro, eu não quero agora Eu quero 21 pecona, porque vai aumentar muito E vai ajudar aí já a tentar colocar a peca no nível máximo E temos carta lendária, é claro, na próxima carta mano Então, você aí, eu vou escolher pecona Calma aí que eu vou escolher pecona Mas você aí, já vai deixando qual a sua aposta O que você acha que vem de carta lendária Comenta as duas que você acha que vem Se você acertar, eu vou comentar aí rapaziada Tá rodando, tá rodando Mago elétrico e Spark, mano Você que colocou aí, Mago elétrico e Spark Acertou, eu vou comentar, vou meter um coraçãozinho Eu vou comentar aí, então fica ligado porque você vai ter sua resposta Vou escolher o Mago elétrico, é óbvio, não tem como escolher a Spark, né mano Tem que ser Mago elétrico, né mano Meu Deus, vamos lá, tem que botar o Mago elétrico nível 4, né mano Ganhamos ali algumas cartas boas e também aí um ouro a mais E agora a gente vai para os baús da nova oferta O baú das três mosqueteiras, rapaziada Ó, vem aí chance de ganhar de 26 a 60 mosqueteiras Três mosqueteiras, tem chance de ganhar lendária Eu ganho, eu garanto aí seis épicas De qualquer forma eu vou garantir seis épicas E eu quero muito, ó, vocês vão ver aqui, ó Que eu tô tentando, aqui ó Essa aqui, ó, três mosqueteiras Eu tô com 502, faltam 498 Três mosqueteiras, é muita coisa, né Vamos tentar diminuir um pouco isso daí E ver se melhora essa quantidade de três mosqueteiras E vamos comprar aí a primeira agora O novo baú aí dá sorte pra gente conseguir elas Servos, aqui é grana extra Tem aqui agora sim, já veio três mosqueteiras 26, 32, 40, 60 Boa, começamos bem Começamos muito bem aqui agora E executor, também gostei, hein, também gostei Esse baú, eu adorei, rapaziada Veio ouro, veio três mosqueteiras no máximo E veio executor Então vamos lá para o outro Mais ouro aqui 1800, bárbaros também é ouro Canhão também é ouro Agora sim, vamos lá então Bônus, super bônus Mega bônus É, 40 Veio o mega bônus, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom E a última carta, fúria Que não é tão bom, né, rapaziada Mas tá valendo, mano, tá valendo Vamos lá então para a última compra, mano A última compra das três mosqueteiras Ouro, tem mais cinco cartas Foguete Foguetão, foguetão, foguetão Vamos lá Bárbaros que é ouro E agora sim vai vir aí Três mosqueteiras Bônus, super bônus Ai, mano, eu pensei que vinha mega bônus Veio 32 É, é, três mosqueteiras Ganhamos uma carta lendária Ganhamos uma carta lendária, meu amigo Ganhamos seis caçadores E vai vir carta lendária neste vídeo, mano Carta lendária agora para vocês Aqui no canal Bruno Crash Comenta aí qual vai ser a carta lendária Que você acha que eu vou ganhar agora, mano Será a Bruce Sombria? Ah, cara, o Mega Calavaleiro Tá forte também Vamos lá então Rodando O Lenhador Tá muito forte também Nossa, 9 barra 10, cara Quase completando 10 barra 10 do Lenhador Seria muito bom, né, mano Seria muito bom Mas tá valendo Acho que já ajuda bastante Vamos ver agora se a gente consegue aí É, seguir aí Tentando conseguir o nosso Lenhador Bom, conseguimos aumentar significativamente ali Significativamente ali As três mosqueteiras E agora chegou a hora de jogar com esse deck No modo de guerra três vezes Elixir vezes três Então eu tenho dois decks Vou mostrar pra vocês Dois decks que eu vou jogar O primeiro deck que vocês viram ali É aquele deck tradicional Com bebê dragão, Lenhador Que eu vou utilizar o Lenhador O dragão infernal também Por conta do Elixir vezes dois Dá pra usar também E se vier, claro, golem Uma pecona Dá pra combater também Então vamos lá Vamos ver o que vai dar aqui Vamos que vamos Tem mega servo Tem aí Vamos esperar pra ver o que ele faz Elixir ali É, é Ah, esse que a gente foi, rapaziada Foi desafio do reforço Porque ele ali, ó Ai Tô sem meu Tô sem minha Tô sem meu foguetão Mas tá valendo Esse é o desafio do reforço Então Vamos ver aqui como fica Não tinha o Elixir vezes três Eu vi ali Já cliquei e já fui Não tinha o Elixir vezes três Mas se a gente ganha essa A gente vai no Elixir vezes três também Porque eu tinha prometido Mas esse deck aqui também funciona É só eu preparar Vamos deixar aqui o Príncipe das Trevas Pra esse Spark Ela vai estourar o escudo Beleza Agora a gente finaliza ela Tranquilamente Ainda vai no contra-ataque Se o cara vacilar Ah Tá Acho que ele vai perder A Torre Inferno dele É, perdeu Perdeu a Torre Inferno dele Deu bom ali pra gente Vamos colocar aqui o nosso Golem Por que eu coloquei o Golem Antes do Elixir vezes dois Porque tava quase virando Pra Elixir vezes dois Então Já daria Porque até começar A A Até ter tempo do cara responder Já tava no Elixir vezes dois Agora eu tenho o Foguetão Então é Foguetão em cima do Spark É por isso que eu uso Foguetão Foguetão em cima do Spark Eu não vou ter Foguetão Contra a Torre Inferno dele Mas parece que ele abriu mão De defender Ele foi pro ataque do Tudo ou Nada Vamos puxar aqui pra trás Vamos puxar aqui pra trás O Lenhador tá dando dano Vamos derrubar aquela torre Derrubamos a torre É A gente quase deu muito bom Quase que ia ser perfeito Não foi perfeito Porque ele vai levar a nossa torre também Mas não tem problema Não tem problema Vamos montar aqui nosso ataque de novo Vamos tentar fazer o seguinte Vamos tentar fazer uma doideira Colocar aqui o Príncipe das Trevas Aqui em cima Lenhador também Se ele colocar a Torre Inferno Não colocou Vai tomar muito dano Mas muito dano mesmo Cara Não digo É Eu ia falar que ele não digo nada Se derrubasse aquela torre Mas Ficou por pouco Ficou por pouco de verdade Tem ali o Bebê Dragão Ele vai dar uma tunada Agora nele rapidinho Vai bater uma vez Tunado E aí Ele vai dar uma Opa, opa, opa Puxar aqui pro meio Vamos puxar pra torre principal Ele errou a bola de fogo ali No meu Bebê Dragão Então conseguimos ali Dar aquela torrada No nosso amigo gigantinho ali Colocamos o gole Ele na frente Ele colocou a Torre Inferno Vamos tentar colocar Aquele Príncipe das Trevas lá avançado Colocamos Travamos ali O Lenhador vai chegar Vai derrubar aquela torre Vai derrubar aquela torre E vamos derrubar também A Torre Inferno Olha lá O golem já partiu Pra Três Coroas Meu amigo Já vou tentar colocar outro golem Será que coloca outro golem Aqui do outro lado Vai derrubar a Torre Inferno Vai derrubar a Torre Inferno Vamos de Lenhador Vamos de Lenhador Aqui atrás Meu amigo Ele desistiu Mano Ele desistiu Mano Aqui é Brasil Meu irmão Aqui é Brasil Mandar aqui um obrigado Pra ele Três Coroas Na cabeça Rapaziada Três Coroas Na cabeça Conseguimos aí Muito bem O Yormama Do clã Blip Não conseguiu Contra nós No primeira partida Então O primeira partida Que era pra ser Vezes Três Acabou sendo a batalha Do reforço Mas funcionou muito bem Aqui eu não vou tirar Nada de muito bom Né rapaziada É sempre É só Não saiu nem nem dara Mas aqui também Cara Na verdade Eu não sei se Se é sorte Qual que é Eu acho que já vem definido Isso daí Agora eu vou mostrar pra vocês Outro deck É um deck Muito forte também No Elixir Vezes Três Que é esse aqui O deck de cemitério Com três mosqueteiras E também Esqueleto gigante Com dragão infernal Nada passa Desse deck Rapaziada E é difícil segurar Depois que a gente coloca O nosso Exército ali Todo Pra cima Do adversário Vamos então Buscar aqui O adversário Vamos ver se a gente encontra Aqui Encontramos o Cima 22 Do capo de bomba Capo de bomba Ou capo de bomba Não sei direito Bom É Vamos ter que tomar um dano Ali Não vai dar pra Ai Termina logo Ai Vamos tomar um dano Que não era muito esperado Ali não Viu Mas tá bom Vai Vamos começar A montar Nossa estratégia Coloquei aqui O dragão infernal Porque eu não saí Com uma mão Muito bacana Mas Vamos fazer Virar bacana Isso aí Cara Vamos ver se agora Ele consegue dar dano Ali Ele colocou ali O lenhador Vamos travar aqui Os bárbaros do cara Colocar aqui O esqueleto gigante Não pode passar nada Beleza Show de bola Paramos tudo aqui Do lado esquerdo Do lado direito Também Conseguimos praticamente Empatar a partida Em um combo De 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 cemitério Do lado esquerdo Meu Deus Quase fugiu aí O nome da carta Cemitério de novo Vamos tentar agora Segurar Ai Já foi embora ali Não Vai conseguir dar um danozinho De leve Bola de fogo Em cima dos bárbaros Aqui Tem lá o O cemitério Batendo um pouco mais Ali na torre da esquerda Conseguimos passar na frente Esqueleto gigante Novamente aqui Pra travar Essa peca Esse mago E tudo que tiver ali Vamos com o patifes Por trás Esqueleto gigante Já vai morrer ali Já vai perder ali O esqueleto gigante Somos três mosqueteiras Aqui no meio Vamos lá Bárbaros lá Ih caraca Agora ferrou Deu ruim ali Deu ruim Deu ruim Deu ruim Beleza Mas a gente vai virar Esse jogo Cara Fica tranquilo Cara Ó Uma das torres Tá praticamente igual A outra A gente tá na defansagem Tá um pouco atrás Mas Eu confio que vai dar bom Fica aguardando Porque é o seguinte A gente vai jogar sempre ali Bola de fogo No mago dele Agora a gente tem que segurar Cara Vai levar essa torre Provavelmente Ou não Não levou Não levou A gente vai precisar virar E vai ter que ser rápido Vamos colocar então Nosso cemitério ali do outro lado E vamos jogar bola de fogo ali Acho que não precisa mano Dá só uma zapada ali de leve Vamos deixar aqui os O esqueleto gigante Vai segurar assim Esses bárbaros Esses bárbaros Bola de fogo em cima de tudo Agora sim Deu muito bom Porque a gente matou Também Vamos deixar aqui Não vai ter problema Vamos segurar aqui Com as flechas Acho que a gente É Não vai segurar Vai acabar levando Não tem jeito Mas o esqueleto gigante Tá subindo também Vamos começar agora A montar Nossa estratégia Não tá tão fácil Pra gente Bola de fogo ali no mago Sempre a bola de fogo Vai ser no mago Então vamos lá Tentar segurar Não vou fazer nada ali Vamos tentar montar Já nosso contra-ataque A gente vai precisar Do cemitério ali Flechas ali em cima de tudo Na torre E também na princesa Conseguimos dar dano O nosso Ah Eu ia falar que Nossas tropas Tavam chegando ali Pra ajudar Mas tá valendo Tem dois Dois dragão Ali Dois dragão infernal Vai grudar na torre Nossa Jesus Vai grudar na torre Se ele vacilar Vai grudar na torre Grudou na torre Dá um pouquinho de dano Vai grudar de novo Vamos lá Pra Tiffus aqui embaixo Pra segurar Olha a torre Olha a torre Olha a torre Viramos Viramos a partida Tem que segurar agora Meu Deus Cemitério ali Pra segurar tudo Bola de fogo lá no meio Nossa senhora Dois segundos Um segundo Uh Mandei um obrigado Porque meu amigo Essa foi difícil Mas por que? Porque eu dei algumas brechas ali Eu confesso No começo Eu deixei ele bater muito Com a P.E.K.K.A. E também com o Lenhador Nas duas torres Então atrapalhou bastante Mas você viu Quando ele gruda na torre Pega o cemitério É difícil segurar É difícil segurar Quando vem tropas por trás também Então É uma boa Você pode testar aí Que vai funcionar Rapaziada Gostei demais esse deck Então se você estiver precisando aí De um deck Para o Elixir x3 Testa esse Esse é um dos decks Que mais funcionou No desafio Do Elixir x3 Então testa Porque vai funcionar Nas guerras com você Cara Então fica ligado Não vacila Porque é o seguinte Amanhã Provavelmente tem novidade Tem atualização Amanhã Começa aí Eu acho Fica ligado Eu só acho que é o seguinte Se você não é inscrito No canal Bruno Clash ainda Essa é a hora Se inscreve no canal Bruno Clash Porque vai vir coisa Boa Amanhã Eu tenho uma boa notícia Para vocês Mas amanhã Eu dou para vocês Na verdade Na hora que eu fizer o vídeo Vocês já vão se ligar Na boa notícia Tamo junto galera É nóis Um abraço Vai Brasil Foi Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Mítica Vão querer me julgar Vão querer me agradecer